CINTIA MENDEZ E a CINTIA MENDEZ veio de colinha, colinha, colinha You shook me all not long Como é que é? You shook me all not long Bom, vamos conferir quem é melhor que eu no inglês I'm sorry, my darling Ninguém ficou parado aqui, parabéns Você foi uma diva no palco Seus movimentos totalmente condizentes com o que você tava cantando Você arrasou E a diva hoje, será que vai divar? Será, será, será? Música Mississippi In the middle of a trispell Jamie Rogers On the victor up high Mama's dancing with a baby on her shoulder The sun is satin like molasses in the sky The boy could sing, you know how to move Every day, always wanted more He lived along and for Black velvet and our little boy smile Black velvet and our little southern star Black velvet and our little southern star A new relief term that'll bring you up to your knees Black velvet if you breathe I'll be meant this time you stick like a heat wave A white light man down to drive you out A way of the women's babies in the heart of every school Amém. 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 If you please. If you please. If you please. Cíntia. Bonita, elegante. Obrigada. A Cíntia é da onde? Eu sou de Rondônia, Ariquemes. Rondônia. Alô, Rondônia, aqueles aplausos. Rondônia. Érica, você. Aí, a ruiva, né, Cíntia? Ai, ai. Eu gosto muito de você, né? Já da outra vez, você cantou muito bem. Você tem uma voz incrível. E, assim, tudo compõe, né? O look, você já vem pensando em tudo. Acho que tem essa preocupação bem bacana que é também de uma diva. E, talvez, não tenha empolgado tanto a gente como da outra vez que você empolgou. Mas eu te dou diva porque você é uma diva, canta muito bem. Obrigada. E o estilo seu é muito marcante. De verdade. Pedro Mariano. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem. Nervosa. Muito mais nervosa que a primeira vez. Mais nervosa? Então, na primeira vez você veio com... com... tacou fogo, né? A música ajudava e tudo mais. Você escolheu uma música um pouco mais... mais cadenciada. E que... O que eu senti é que, em alguns momentos ao longo da música, você perdeu a energia. Agora, no final, você achou o personagem. No meio, eu senti que você perdeu a intensidade. E essa música, ela tem sensualidade. Ela tem essa coisa do blues e tudo mais. e eu acho que você poderia ter entregue isso um pouco mais. Mas você canta muito bem. Então, eu acabei apertando o botão porque você realmente canta muito bem. Você me surpreende com os seus recursos. Mas eu pediria para você se arriscar um pouco mais nas próximas vezes. Bom, você alcançou D-V-A-S. O S foi do Pedro Baleira. Agora, o Claudio Zoli não virou nada aí. Fala, Zoli. Bom, como a Érica falou, o Pedro falou, a primeira apresentação da Cíntia foi muito empolgante. E eu achei que essa música foi um pouco morta. Ela não empolgou tanto porque a música também escolhida, ela conta na hora de julgar o envolvimento do público. Tudo isso conta. Então, eu acho que não foi tão empolgante a música a ponto de eu votar. Enfim, mas ela vai estar na final, talvez na repescagem. Eu sei que ela canta muito bem. E desejo boa sorte. Mas eu vi você balançando o corpo. Não, balançando. Eu gostei. Eu gostei mesmo. Eu balancei, balancei. Balancei. Mas não foi suficiente para o voto. Você está parecendo aquele balança, mas não cai. Balança, mas não cai, exatamente. Isso. Não foi suficiente para o voto. Você vai voltar. Boa sorte. Tchau. Acompanha a Ana. O David Bangajio. Faltou ir para ela isso. Fala com ela. O Cíntia, o que é que você achou do Claudio Zolli falar que a sua escolha hoje não ela foi feliz para os cinco virarem? É, realmente a primeira era uma música mais popular, mais para cima. só que eu quis tentar mostrar o outro lado. É tipo assim, eu acho que se eles não tivessem essa coisa de olhar para a primeira apresentação, talvez ele tivesse virado. Mas como ele ficou com a empolgação lá da primeira apresentação e ele acha que caiu, então, né, infelizmente eu não agradei. Mas eu achei muito legal mostrar outro lado meu. Mas só que, para você, foi tudo maravilhoso, foi do jeito que você planejou. Eu concordo com o Pedro Mariano, que eu peguei a energia da música mesmo, tipo, o blues dela, mais da metade para o final, porque eu estava muito com medo de errar letra, muito nervosa, porque ele está diminuindo. Mas eu estou feliz mesmo assim. Então, meu amor, você aguarde que se ela voltar ela vai vir subindo tudo. Tacando fogo. Tacando fogo. Essa parada. Beijinho até já.